Estamos aqui trazendo mais aqueles reactions que vocês sempre pedem para mim, não é mesmo? E dessa vez aí vocês pediram muito, mas pediram muito mesmo o react da música nova do Yankee Vino que leva o nome de filho do fim do mundo, tá ligado? Pra quem não sabe, eu já reagi a Yankee Vino aqui e, mano, hoje a gente tem... Mano, tô prestes a trazer um conteúdo foda pra vocês aí relacionado ao nome de Yankee Vino e também outros rappers aí que a gente trouxe react na última semana Mas eu trouxe pra vocês o react da música do Yankee Vino que leva o nome de YSL, tá ligado? Na verdade é YSL A música já conta aí com cerca de 380 mil views e agora ele lançou pra gente uma música aí com a produção do Nagalissons que leva o nome de filho do fim que me lembrou também aquela música do BK, né? Filho do fim do mundo Eu não sou filho do fim do mundo Enfim, beleza Vamos trazer pra vocês o react aí dessa música do Yankee Vino juntamente com o Nagali Parece que muita gente tá curtindo o som Já se inscreve aqui nesse canal, ativa aquele sininho pra receber as notificações de quando soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais, ó Primeiro link, minha loja de sneaker, mano Aqui a gente tem um bootzão do Travis Scott, tá ligado? Você curte, mano? Boot mais malado da galáxia, né moral? Travis Scott Low, malado de bandido Então já não deixa de dar um pulo lá E rapaziada, vamos começar com o vídeo aí porque a gente tem bastante coisa Segundo link, minha música nova Terceiro link, meu canal de vlog Vamos aí pra vocês Vamos trazer pra vocês o react aí Yankee Vino, mano Tô afim pra caramba de escutar esse som Vocês mandaram muito Ó, já começou Deixa eu arrumar a câmera aqui, né? Read to be freaky Nega ali, he sent me the magic Rê, 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 traje rinde Nossa 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 Cara, esse beat já começou o gol Caralho, esse moleque é muito bom, mano Mano, meu Deus do céu Olha essa mixagem, essa materialização Meu Deus Mano, desculpa Mas é muito bom você escutar um bagulho cantado No qual a pessoa realmente sabe o que tá fazendo É foda Foda Esse moleque é muito bom, mano Eles não entendem porque eu digo que eu vim lá do fim Mas é o mesmo motivo que faz eu virar esse aqui Foda Caralho, esse daqui é bom Esse beat, ó Nossa Nossa Nossa, essa porra tá muito boa, mano. Tá que pariu, vai. Ah, vai tomar no cu, mano. Esse moleque é muito bom, mano. Nossa, esse bagulho tá muito bom, mano. Meu Deus. Travis Scott, Travis Scott do Brasil. Meu, mano, esse moleque é muito bom, mano. Na moral mesmo. Caraca, moleque. Que moleque bom, mano. Na moral, vamos comentar sobre o som pra vocês aí. E, porra, esse moleque não decepciona, né, mano. Vamos comentar sobre o som pra vocês. Mano, desde a primeira vez que eu reagi sobre Yankee Vino aqui no canal, eu sempre falei. Esse moleque é bom. Esse moleque é top, ele é foda. E, mano, não tem como negar, né, mano. Fico feliz aí que hoje a gente tem um contato. E a gente tá prestes a trazer um conteúdo foda pra vocês relacionado a isso, tá, rapaziada. Um bagulho malado, muito bom mesmo. E, mano, eu, velho, vou falar pra vocês. Eu curti demais, velho. Eu curti demais mesmo essa parada. Eu curti de a forma como ele produz seus sons. Me relembra muito o Travis Scott mesmo. Falou que... Ai, não fica com parada ninguém, não, mano. Não viaja nem, não. Porque eu vou falar que parece sim. Achou ruim? Pula em mim, velho. Na moral mesmo. Mas, mano, realmente o som é muito da hora. Eu, particularmente, gostei muito da produção do Nargali, né, rapaziada. E esse beat aí a gente precisa nem falar. Porque o bagulho é bom mesmo. E o mixagem de materialização, mano, não tem erro nenhum. O som é bom pra caralho. E eu só quero que vocês comentem aqui embaixo, tá ligado? O que vocês acharam desse som aí? Acharam foda? Ah, mano, eu gostei disso pra caralho, Marco. Mas eu não curti essa parada aqui não, mano. É a sua opinião. Comenta ela aqui embaixo. Ela é muito importante. Então, já expressa ela aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, você já tá ligado. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Já se inscreve aqui no canal. Segue elas aí também. Minhas redes sociais. Primeiro link embaixo. Minha loja de sneaker. Travis Scott tem lá. Tem vários outros modelos. Easy, Jordan. E também Foster. Tem tudo lá, mano. É nóis. Tamo junto. Eu espero que vocês gostem aí. E, mano, segundo link aí. Nada mais é do que a minha música nova. Terceiro link, meu canal de vlog. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo.